Música Música Enquanto se pode achar Invocai o seu nome Enquanto perto ele está Deixe-me em cima do meu 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 Oh, Deus, Deus E quem já se sente perdido E de tomar e beber Ele que nos teus ouvidos E nossa alma viverá Ele neste vento sede E de assaltar Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai o Seu nome Enquanto perto Ele está Enquanto perto Ele está Enquanto perto Ele está Enquanto perto Ele está E de tomar e beber E de tomar e beber E de cede E de assaltar E que já se sente perdido E de tomar e beber Que em dira em seus ouvidos Que nossa alma viverá Quem estiver com sede, vide as águas. Quem estiver com sede, vide as águas.